O filho acho que vai conhecer isso aí, né? Não vai, não. Gravando aí. E aí, pode gravar? Posso soltar? Solta aí. Os metais de alguém. Tá gravando o vídeo aí, ó. Tá aqui, ó. Jordani. Produtor. Flávio Rover. Nosso novo brother aí, saxofonista. Unidade BH. Daniel. Deixa eu nem falar quem sou eu. Morumbu. E aquele ali? Porteirinho. Porteirinho. Porteirinho recarregando. Duvido se alguém acerta quem é esse piano aí. De novo. De novo. Que lhe cara esse mistério Já vai receber CD de Sarlon Correa. Aí, ó. Alguém falou. O que Deus tem aqui? O mistério é de fogo que Deus tem aqui. O mistério é de fogo, o mistério é de poder, quem ligar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder, quem ligar nesse mistério já vai receber. Música